Música Nós agradecemos ao doutor Sérgio Fontes e convidamos agora para dar continuidade o próximo palestrante é bacharel em segurança pública pela Academia de Polícia Militar do Ceará e atualmente subcomandante geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. Com vocês, Coronel Fernando Sérgio. Boa noite a todos. Eu sei que vai ficar um pouco prolongada, mas com a permissão do seu secretário Sérgio Fontes, em qual o saludo a todos aqui é presente nessa palestra, sapiamente, nosso secretário, que o tema que era segurança pública, ele cedeu um espaço para falar sobre Corpo de Bombeiros. Pelo pouco tempo que ele se encontra na secretaria, o assunto não estava tão a par, então ele passou para que a corporação pudesse apresentar um pouco da sua situação real aqui no estado do Amazonas. Primeiramente, eu quero justificar a ausência do nosso excelentíssimo senhor comandante-geral, Coronel Roberto Rocha Guimarães da Silva, que seria a pessoa para quem queria ministrar essa palestra. Porém, sabemos hoje que o nosso estado do Amazonas se encontra com 23 municípios em situação de emergência e um estado de calamidade pública. E o nosso comandante, ele acumula hoje duas secretarias. Acumula a defesa civil do estado e o Corpo Bombeiro Militar do Amazonas. Infelizmente, ele está numa missão maior que agora de defesa civil. Bem, senhores, para dar início à nossa apresentação, nós temos um lema no Corpo de Bombeiros, que é vida alheia e riqueza salvar. Nós não medimos esforço. E se o programa hoje do nosso governador, o professor José Mello, é Todos pela Vida, não tem nada melhor do que o Corpo Bombeiro estar dentro desse programa. Porque o nosso lema está vida alheia e riqueza salvar. Hoje, nosso comandante, já falei, Roberto Rocha, eu sou o subcomandante-geral, corrigindo aqui a nossa amiga que falou que a palestra seria do comandante, eu estou representando, sou o subcomandante-geral do Corpo Bombeiro, Coronel Fernando Sérgio Austreges Luiz. Fui formado na Academia de Polícia Militar, General Edgar Facó, com muito orgulho. Fui aspirante do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Ceará, invejando aqui um pouco o nosso histórico profissional do nosso secretário, eu tive uma grande chance de passar por três esferas, só não passei pela Federal. Mas eu fui chefe de delegacia de polícia, na época que a Polícia Militar fazia esse papel no interior, como tenente de Presidente Figueiredo, eu fui chefe de delegacia da Polícia, o fundador e criador da Guarda Municipal de Presidente Figueiredo, o qual fiquei à disposição e formei a guarda, que até hoje está muito bem representada, lá por um policial civil, e corporação, hoje atualmente, do Corpo Bombeiro Militar. Então, pertencia à Polícia Militar, pertencia ao Corpo de Bombeiros, fiz o papel de delegado de civil e de chefe da Guarda Municipal. Então, só me faltou o policial federal, porque isso aí realmente é só para quem pode, não é para quem quer. Vamos lá. Pode passar aí, companheiro. A nossa missão está dentro do artigo 144 da Constituição. Então, nós fazemos parte da Segurança Pública, de acordo com a Constituição Federal. Então, lá diz que nós, a Segurança Pública do Estado, é direito e responsabilidade de todos, e que cabe às Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares. Passar. Eu vou ser rápido para não... Pode passar. As Polícias Militares e Corpo de Bombeiros são forças auxiliares do Exército, como todos nós sabemos aqui, pode passar, por favor, subordinadas ao nosso Governador do Estado. Ao Corpo de Bombeiros Militar cabe planejamento, coordenação, execução e atividade de defesa civil. Então, hoje, no Estado do Amazonas, nós temos a Secretaria de Defesa Civil do Estado, mas ela está diretamente ligada ao Corpo de Bombeiros. A defesa civil não tem efetivo suficiente próprio para fazer a execução do serviço da atividade de defesa civil. Ela utiliza, hoje, o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. Prevenção e combate a incêndio e salvamento. Realização de perícias de incêndio e realização... É nossa competência, mas hoje quem faz é a polícia civil, porque nós não temos laboratório, mas temos oficiais formados em perícia, mas hoje, pela Constituição Estadual, quem está fazendo é a polícia civil. Socorro de Emergência. Nós tivemos um período em que o SAMU foi criado e entrou como um grande, vamos dizer, concorrente na época. Só que a estrutura do município foi bem mais forte do que a do Estado e nós não queríamos concorrência. Nós, pelo contrário, queremos é a união, quem ganha é a população, quem ganha é a sociedade com isso. Porém, o nosso efetivo na parte de emergência foi caindo, diminuindo, e por, vamos dizer, vontade de alguns comandantes, preferiu deixar um pouco de lado a situação de socorro de emergência. Mas o nosso novo comandante-geral, atual comandante-geral, está tomando as rédeas de novo para o Corpo de Bombeiros retomar esse socorro de emergência através do atendimento pré-hospitalar. Pode passar. Atualmente, o Corpo de Bombeiros, se já dizem que o efetivo da polícia de 10 mil é pouco, também acho, e o da polícia civil de 2 mil também é pouco, o nosso tem 756 militares. Então, para 62 municípios, essa é uma quantidade íntima de militares, nós temos 32 civis, totalizando 778 servidores para o Estado do Amazonas. Então, nós estamos atualmente com 5 municípios com bombeiros. Só 5 municípios, 62 aqui. Pode passar. Na nossa distribuição, nós temos um QDE aprovado em agosto de 2008. Tem 1.735 bombeiros no QDE aprovado hoje. E a nova lei, ela ainda diz que é de... Esse efetivo de 1.735 já está ultrapassado. O QDE está com isso. O nosso efetivo é de 4 mil homens. E nós, atualmente, estamos com 746. Pode passar. Hoje, nós temos 4 coronéis. Tenente coronel 12. Segundo tenente... Aliás, o previsto. O existente são 7. O existente de segundo tenente, secretário, que o senhor ainda não teve uma oportunidade de ter informação, nós temos nenhum segundo tenente. A última vez, nós tentamos, no último concurso, ou últimos formandos da Polícia Militar, o comandante-geral tentou resgatar 15 policiais para serem oficiais do Corpo de Bombeiros e fazer um curso em São Paulo, CBO. Infelizmente, a Justiça não autorizou. A PGE, Procuradoria-Geral do Estado, não autorizou que esses policiais militares aspirantes fossem para a corporação do Corpo de Bombeiros. Mas seria muito bom para o Corpo de Bombeiros se pudesse receber os senhores como oficiais nossos do Corpo de Bombeiros. Pode passar. Nós temos, na parte de praças, o previsto de 1.584, só temos 678. Pode passar. O efetivo total é distribuído de 401 soldados, graças à última formação de 269, que foi no início do ano passado, quando o governador estava assumindo, o professor Zé Mello, que, inclusive, calhou com a formação dos novos alunos soldados. Os soldados foram 269. Então, chegamos ao efetivo de 401 soldados. Vocês terão, em 10, 40 cabos de polícia, ou de bombeiro. Nossa organograma, comandante-geral, tem uma assessoria, uma assessoria jurídica, uma assessoria também de comunicação. Nós temos o subcomandante-geral, na minha pessoa, o qual controla a parte do comando de bombeiro da capital e o comando de bombeiro do interior. E temos o chefe de Estado de Maior, que aqui se encontra presente, o coronel Fernando Paiva Pires Júnior, o chefe de Estado Maior do Corpo de Bombeiro, é responsável pelas sessões de Estado Maior. Nós temos, como eu falei, o Batalhão de Bombeiro Especial, com a sede em Flores, que é aquele antigo quartel da Polícia Rodoviária, da Polícia Militar, que fica ali na esquina dos franceses, com o Constantino Nery, o Batalhão de Bombeiro Especial. O Batalhão de Bombeiro de Incêndio Florestal e Meio Ambiente fica no Distrito Industrial, ali ao lado da ROCAM. O Centro de Operações de Bombeiro, na dependência do CIOPES, que é o COBON, o Centro de Operações. A sessão de Combate a Incêndio, o SCI, que é a sessão do aeroporto. Os senhores têm uma ideia? Só desce aeronaves grandes aonde tem bombeiro militar. Então, só não tem mais aeroportos aqui no Amazonas, onde desçam BOIG, porque não tem convênio com o Corpo de Bombeiros, não tem efetivo do bombeiro nos interiores. Quando tem o Festival de Parintins, é destacado uma equipe do bombeiro militar para que desça BOIG lá no aeroporto de Parintins. Então, o aeroporto tem capacidade da aeronave grande, mas se não tiver bombeiro militar, não está autorizado pela Infraero pouso de aeronaves grandes se não tiver o bombeiro militar. Então, nós temos três convênios aqui no Estado. Um convênio na SCI de Manaus, sessão de contra-incêndio do aeroporto de Manaus, Tefé e Tabatinga. Então, tem três municípios que o Corpo de Bombeiros atua na parte de aeródromos. Comando de Bombeiros, salvamento aéreo, o CBCA, que ele foi criado no comando do Coronel Roberto Rocha, já com a intenção de utilizar a aeronave de asas móveis, o helicóptero, para atender o salvamento. Tanto salvamento aéreo, como também transporte de pessoas para hospitais. Essa parceria, secretário, ele está tentando, junto ao governo do Estado, uma aquisição de aeronave, porque a nossa aeronave, ela diferencia um pouco da aeronave da Polícia Militar. Nós temos equipamentos lá dentro, como o desfibrilador, como o oxigênio, como a maca. Então, esse tipo de equipamento, ela diferencia do helicóptero operacional. E nessa situação, nós já tivemos uma experiência no início do ano, onde o Coronel Roberto alugou por 200 horas uma aeronave da Elisul. e nós tivemos um resultado muito positivo. Atendimentos que só corremos vítimas. Em Presidente Figueiredo, onde teve criança nascida, prematura, sem incubadora lá, foi trazida em um tempo de 45 minutos de ida e volta. Nós trouxemos essa criança, sobreviveu. Tivemos acidentes na estrada de Itacoatiara, na estrada Manoel Urbano e Manacapuru, e todas com resultado positivo. Então, é indiscutível, indiscutível, a utilização da aeronave, no caso do Combeiros, que não é só na parte de patrulhamento, mas sim realmente de acionamento para resgate. É de fundamental importância. Só um minuto. Nós estamos ali vendo no mapa a nossa distribuição na cidade de Manaus. Temos, como eu já falei, os locais onde estão situados os nossos batalhões. Nós tivemos que desativar dois postos, secretário, pela dificuldade efetiva. Na agropecuária tinha um posto e no Grande Vitória também tinha um posto no quartel da SICOM, da Polícia Militar. Só que com a criação, nós desativamos dois e criamos dois no interior. Nós criamos em Tabatinga, no Urbano, e criamos em Rio Preto da Eva, também um posto, que lá estava ocupado pela Polícia Militar. Então, nós desativamos dois da capital, mas, em compensação, criamos dois no interior. E a nossa tendência é nos expandir para o interior. Pode passar, por favor. Pode passar. Bem, nós temos aí a localização geográfica do interior, onde nós temos Itacoatiara, agora Rio Preto da Eva, vindo de lá para cá. Manaus, no caso, Tefé só tem no aeroporto, pessoal. Tefé não tem no Urbano ainda. Tem uma solicitação, mas não tem. Tabatinga, agora tem nos nós. Manacapuru, também. Então, nós só estamos abraçando essas cidades aí no interior do Amazonas. Pode passar. Nós tivemos uma estatística de 2013, 2014, incêndio urbano. Para quem acha que o bombeiro só fica jogando dominó, 591 incêndios urbanos em 2013, 691 em 2014. Incêndio em vegetação, lotes vagos, que a gente chama. É na cidade, mas são lotes que botam fogo em lixo, aqueles que querem botar fogo para limpar terreno. 140 e no total 2014, 235. Incêndio em veículos, 98, em 2013, 109. Resgate de animais que também trabalhamos. Nós temos o IPAAM, é o IPA, que faz o resgate. Você ligou um dia desse? Foi para o IPAAM? IPAM. Também faz esse serviço, mas a população confia mais no corvo de bombeiro, a resposta é mais rápida. A missão, a gente divide junto com a polícia militar também, com o pessoal do Florestal. Controle de insetos, esse controle de insetos, mas o que é? Ele faz detetização? Não é detetização. A gente faz o controle de insetos, geralmente, é em ataques de abelhas, ataques de maribondos, geralmente, acionam o corpo de bombeiro quando não conseguem controlar esse tipo de inseto. Vítima presa em ferragem, 101 casos em 2013, 107 casos. Acidentes de trânsito, geralmente, o SAMU vai, mas não tem como retirar as vítimas das ferragens. Quem tira as vítimas das ferragens é o corpo de bombeiro. Aliás, nosso combatente sempre diz, a gente não tira as vítimas das ferragens, a gente tira as ferragens da vítima. Vocês viram ali a nossa exposição, tem lá os alicates de corte, as tesouras de corte, e que a gente tenta mexer o mínimo possível na vítima, corta o carro todinho, se for preciso, para que tire a vítima nas melhores condições, sem agravar os danos. E afogamento, 76 casos em 2013, 2014, e 89 casos. Pode passar. Nós temos aí algumas fotos ilustrativas. Nossa formatura de 269 soldados no ano de 2014. Pode passar. Criação do CBSA, que foi criado, mas só falta aeronave. Vamos passar. É aquela, a gente plantou a semente, a gente vai esperar nascer a árvore. A criação, a criação do Bresc, para que todos saibam, vocês já viram aqui na exposição, pela manhã, nós temos dois cães, chamado Rope e o Benning. Foi uma iniciativa, um pessoal, nosso comandante aqui do Bresc, o Major França, que ele se encontra ali atrás, chegou com essa demanda, mostrando que o cão, ele tem uma capacidade olfativa milhões de vezes maior do que a do ser humano. E esses cães, eles conseguem farejar uma pessoa morta embaixo d'água. Certo? Então, busca de cadáver. Busca em pessoas soterradas, em barrancos, em soterradas, em escombros, ela vai localizar onde estão essas pessoas. E agora, o mais novo membro da corporação, que é o Benning, ele está fazendo um treinamento de salvamento aquático. Ele está indo buscar, junto com o salva-vida, a vítima afogada. Então, esse é mais um treinamento que o bombeiro está passando para a população amazonense. Pode passar. Criação do CCI, isso aqui, todos têm consciência, esse número aí, 0800-720-4040. Esse número é da corporação, fica dentro da corporação e ela serve de aporte para o CIOPES. Ela tem rádio diretamente. Por que nós criamos isso, secretário? Porque, pela primeira vez, nós tivemos um problema de um vendaval e derrubou parte da torre. Você lembra, não é? Coronel da Câmara. Derrubou parte da torre de comunicação. Então, o centro do CIOPES, por um período curto, mas ficou sem comunicação de rádio. Então, o comandante resolveu criar esse centro de operações para, justamente, no caso de situação de anormalidade do CIOPES, as pessoas consigam entrar em contato, principalmente em temporal, que foi muitas chamadas e não foram atendidas porque a torre caiu também. E aí, nós temos agora esse suporte básico lá no Corpo de Bombeiros em caso de situação de emergência, pode ligar para esse 0800-720-4040. Pode passar, por favor. Nova padronização do uniforme. Vocês estão vendo aqui de laranjão, não é gari. Esse uniforme, ele é bastante visível em multidões. Foi comprovado no estádio de Brasília, em qual o governador perguntou pelo comandante geral de Brasília, cadê os bombeiros que eu não estou vendo? Os bombeiros estão espalhados no estádio. E o visual não dava para ver porque o uniforme CAC, que ainda se encontra em utilização, mas que vai ser extinto quando todos estiverem usando o laranja. Porque a visibilidade, tanto na mata, tanto junto com a multidão, esse aqui é mais visível. E se você está precisando de ajuda, você vai ter a maior facilidade de achar um bombeiro para pedir ajuda. Correto? Então, foi por isso essa mudança da cor do uniforme. Pode passar. Aí vem o nosso prêmio do nosso governador, o professor Zue Mello. Ele autorizou uma renovação, uma revitalização da frota, 35 viaturas de última geração vindos da Alemanha com tecnologia alemã e viaturas com carroceria da Itália. Então, isso aí foi o nosso grande pulo aqui em 2014 para 2015. E essas viaturas, elas vêm completamente equipadas. Ela não vem só a viatura, elas vêm completamente equipadas. Pode passar. Essa também, de combate a incêndio florestal, tem uma tecnologia também muito avançada. Ela tem resistência para entrar no fogo. Ela tem um sistema de pulverização, onde protege toda a viatura. E as suas borrachas embaixo são todas revestidas de equipamento contra fogo. Pode passar. Nosso efetivo também tem um autossalvamento, como eu bem falei agora, que o comandante vai voltar para essa parte. Essa viatura, ela é mista, ela faz combate a incêndio, ela faz o salvamento terrestre e faz a remoção de vítima. Ela é bem mais cara do que a do SAMU, mas ela faz todos os três serviços numa viatura só. E nós estamos esperando um total de, eu acho que são 15, não botaram ali na... Jandas, me ajuda, Jandas? 13. Já tem um aqui que foi a que veio de amostra já para a gente. Pode passar. Plataforma, na parte de caminhões de 32 metros. Esses caminhões de escada, hoje, o governador, inclusive, foi o que inaugurou a entrega, é por controle remoto. ele tem a opção de controle remoto. Então, hoje, o motorista se afasta da viatura e fica controlando a escada por controle remoto. Pode passar. Essas aí, as escadas são de 60 metros, escada Magiro de 60 metros. Também temos a previsão de uma, pode passar. Inauguração do posto do Rio Preto da Eva, quem vai entrando na cidade, ao se deparar na ponte, pode olhar para cima, à direita, que você vê um quartel bonito agora do Corpo de Bombeiro, Tabatinga, onde eu falei que foi inaugurado esse ano também, pode passar. Para frente, pode passar. Cursos do BREC, BREC é busca e resgate em estruturas colapsadas, nós temos equipamentos, também de demonstração, onde os homens trabalham para remoção de vítimas soterradas, pode passar. Tivemos o curso de formação técnica de bombeiros de aeródromo, como eu falei, nós estamos com o efetivo muito defasado, mas nós precisamos suprir a necessidade dos aeroportos, do convênio, se não, não tiver bombeiro, pessoal, não tem voo. Isso é uma coisa muito importante, se não tiver bombeiro no aeroporto, não tem voo. E os bombeiros estão indo embora. Pode passar. Fotos de treinamento, de atendimento pré-hospitalar, salvamento aquático, visitas em colégio, visitando a gente também como uma parceria com essa ação social também. Pode passar. Está aí a nossa foto da aeronave. A nossa equipe, pessoal, foi a que primeiro formou, o bombeiro foi o primeiro que formou pilotos de helicóptero. Depois foi que chegou junto com o curso do IESP, onde o Major Topinabá ingressou junto com o IESP e formamos policiais militares, policiais civis e bombeiros, e mais bombeiros. Mas nós fomos pioneiros na formação de pilotos. Para vocês terem uma ideia como a gente já sonha faz tempo. Pode passar. Aí o nosso pessoal do CBCA. Desfile de 7 de setembro, como sempre a gente participa. Pode passar. Corrida Tiradentes, estamos lá também presentes para homenagear a nossa briosa corporação da Polícia Militar. Curso CESAuto, salvamento em altura, demonstração em prédios, geralmente fazemos na cidade de Manaus, lá no prédio de cidade de Manaus, uma descida de Homem-Aranha mostrando a coragem e adestramento do nosso pessoal. Pode passar. Salvamento aquático na Ponta Negra, imagem do helicóptero também fazendo o nosso treinamento. Pode passar. Bombar mar, isso é de rotina diária, nosso treinamento. treinamento de produtos perigosos. Secretário, eu queria só fazer um detalhe nisso aí, que nós temos uma deficiência muito grande nessa área de produtos perigosos. E como veio na Copa do Mundo, porém, a gente estava assumindo, porque quando o comandante Roberto assumiu a corporação, entregaram assim a Copa do Mundo, tome, vai resolver. e não tinha muita coisa preparada. E, na verdade, nós precisamos nos preparar melhor quanto a ocorrência de produtos perigosos. E são equipamentos caros, porque na hora de uma ocorrência só vão ligar para o bombeiro. Não tem outra unidade que chamem em caso de ocorrência. Teve um vazamento de amônia lá no Promenal Dom Bosco, ao lado, onde contaminou várias pessoas e o bombeiro vai para o local, vai arriscando a sua vida, arriscando as suas condições físicas, mas faz o seu papel. Mas nós precisamos realmente de um material de produtos perigosos. Pode passar. Treinamento CBC, combate a incêndio florestal com o PAMP. Pode passar. Prevenção na Copa do Mundo, no estádio e também lá na Ponta Negra. Pode passar. Pode passar. Imagem de formação da tropa. Pode passar. resgate, ocorrências reais, fotos. Pode passar. Aí, ó. Essa remoção veio de Presidente Figueiredo. Veio o médico acompanhando, o enfermeiro acompanhando e a criança foi salva com vida. Pode passar. Atropelamentos no dia a dia, incêndios, Santa Luzia, pode passar. incêndio lá da Torquata para Jóis, na fábrica da Afra. A utilização da plataforma de 70 metros de altura, aquela que o senhor até pediu para testar o recebimento. Pode passar. Incêndio na construtiva, onde houve o desabamento de um piso e que, graças a Deus, não atingiu nenhum bombeiro. Pode passar. Vítimas também de acidente de trânsito no Petrópolis. Pode passar. Aí uma imagem de um acidente na 174, onde estava presente a viatura do BBE, o helicóptero também. Não dá para ver muito bem a imagem, mas os bombeiros estão socorrendo. Lá no cantinho direito da foto, o motorista que está preso nas ferragens. Aquele brilho ali é do capacete dos bombeiros. Está tentando remover a vítima que está presa dentro do caminhão e foi salva com vida. Pode passar. busca de selva, que apesar de nossas Forças Armadas ter um bom grupamento de selva, ter equipes bastante no interior, secretário, parece que o primeiro fôlego que eles perdem somos nós. Nós tivemos agora uma ocorrência em Quari, onde passaram quase seis dias um idoso de 75 anos perdido em selva e o bombeiro quando chegou em Quari não demorou dois dias, já foi resgatado, já foi achado o idoso. então a população ela confia muito no serviço do corpo de bombeiro. Seja lá onde for local, a única dificuldade nossa é chegar até a Quari porque por falta de aeronave e também se tivesse o helicóptero também não iria até lá, mas a Casa Militar dá esse apoio ou então a Prefeitura para que transporte o guerreiro até lá. Pode ir. A diversidade operacional dos nossos serviços, para quem acha que a gente só apaga fogo, pode passar. E os projetos para 2015, secretário? Nós estamos aqui, senhoras e senhores, com concurso público para oficiais e soldados. O governador nos prometeu, caso dê uma melhorada, um concurso de oficiais e praça. E se tivermos concurso para oficiais, nós vamos ter que ter alguma abertura para quem já é formado R2 ou marinha ou aeronáutica. Por quê? Porque, na verdade, nós temos que, o mais rápido possível, são três anos de formação. Desde que o IESP foi criado e 2008 pra cá, nunca formamos bombeiro. Às vezes perguntam, o bombeiro pode ser formado aqui no estado do Amazonas? Tem uma corrente contra, uma corrente que diz que não. mas se eu digo, se nós formamos na OEA e na UFAM médicos, engenheiros, pedagogos, formamos todo tipo de profissional e agora, pela OEA, os oficiais da Polícia Militar, por que não formamos bombeiros? Eu estaria assinando meu atestado de incompetente se eu não dissesse que nós podemos formar aqui no estado do Amazonas. Ah, não tem dependências. Alugamos, temos prédios altos, tem natação, tem piscinas, tem tanque de profundidade, tem salas de aula, só vai depender de que? De profissionais para formar e nós temos capacidade disso. E os que não tiverem o assunto profissionais na área, nós chamamos de fora para especializar. É mais fácil eu contratar um professor de Brasília para vir até aqui, do Rio de Janeiro para até aqui formar 50 oficiais do que eu mandar 50 oficiais para fora. aquisição, eu só estou no meu primeiro projeto e eu ainda tenho 15 minutos. Criação de novos quartéis na capital e no interior, nós temos pretensão, o comandante-geral com autorização do governador já está fazendo um iranduba, um protótipo de quartel iranduba para justamente assegurar a parte da cidade universitária que vai ser lá implantada. aquisição de motos para escolta de dignitários, nós temos uma situação que nosso tráfego ele é muito pesado, nosso trânsito é muito pesado e geralmente a ocorrência de incêndio ela acontece no horário de meio-dia e no horário do final da tarde, que é geralmente aquela panela que esqueceram do fogo do almoço, é a panela que esqueceram do fogo do jantar e se propaga para um incêndio ou um curto-circuito à noite de um ar-condicionado só que para a nossa viatura pesada grande de porte chegar até um local e nós temos poucos postos a demora do tempo resposta então essas motocicletas servirão tanto para escoltas dignitárias como também servirão para escoltas de viaturas pesadas de combate a incêndio informatização e descentralização da diretoria de serviço técnico eu queria um pequeno dar uma pequena importância tem uma uma classe que está batendo forte na corporação do corpo de bombeiros onde acusa o corpo de bombeiros de atraso no desenvolvimento comércio industrial do estado porque nós temos uma missão que pouca gente sabe nós temos a missão de vistoriar de fazer vistorias e análise de projetos de incêndio todo projeto de incêndio todo comércio que abre indústria que abre tem que ter um projeto de incêndio e esse projeto de incêndio entra no corpo de bombeiros para ser analisado e essa demora está grande não está pequena está grande isso é um problema que vem se arrastando ao longo dos anos o efetivo é muito pequeno o comércio cresceu as indústrias aumentaram e tudo que se abre de comércio tem que passar no bombeiro mas não basta isso além de entrar e começar um projeto novo o que estava criado no ano passado é renovado anualmente então além dos antigos serem renovados todos os comércios tem os novos também para ser analisados e o efetivo da corporação para fazer esse trabalho são 14 homens 14 homens para atender a população de Manaus sem um sistema informatizado sem nada então na verdade o governador abraçou a causa e vai agora informatizar e descentralizar esse serviço do corpo de bombeiros nós temos uma lei para ser aprovada eu acho que já tem uns 10 anos na assembleia e quem bate na gente é justamente os políticos que estão na assembleia que defendem a classe de industriais e de comerciantes e que na verdade falta eles aprovar nossa lei aprovando a nossa lei a gente começa a fazer a informatização e descentralização do corpo de bombeiros onde vai ser atendida as indústrias pelo batalhão de incêndio florestal já fez um convênio com a SUFRAMA já cedeu a sala a SUFRAMA só para atender indústrias no centro vai ter só para atender os pequenos os comerciantes do centro e assim vai dividir por setores criação do fundo isso é um sonho porque essas taxas que são arrecadadas de vistoria e essas taxas que são arrecadadas de análise ela cai na conta única do estado e ela não retorna para o corpo de bombeiros tanto que o corpo de bombeiros ele não tem um orçamento de bom volume para que possa investir nessa área e nosso pedido do governador foi justamente que esse fundo reverta para o corpo de bombeiro porque o bombeiro que fez o serviço que fez aquela serviço de vistoria e análise retorne para o bombeiro que a gente possa crescer e ele é sustentável pessoal a partir do momento que eu começar a arrecadar esse dinheiro eu vou conseguir manter o bombeiro e me expandir para o interior que hoje não é cobrada essa taxa no interior que cada interior que eu ocupar eu posso cobrar essa taxa do comerciante do industriário do interior curso de graduação de tecnólogo mais um que bate na gente é o CREA Conselho Regional de Engenharia ele critica-nos por fiscalizarmos e analisarmos projetos de engenheiros formados o qual nós somos engenheiros de incêndio e não engenheiros formados uns são engenheiros outros não por exemplo sou bacharel em segurança mas minha área de incêndio eu conheço projetos de incêndio eu conheço então ele não aceita que o coronel Fernando bacharel em segurança pública vistorie ou fiscalize ou analise um projeto de um engenheiro civil seja lá onde ele for formado só que senhores a disciplina de engenharia de incêndio nas universidades é muito pequena e aí ele não atinge o nível de qualidade quando chega no corpo de bombeiro ele vê que está errado e 70% dos projetos de incêndio são devolvidos para os engenheiros e com isso para vamos dizer melhorar essa situação nós estamos propondo para a UEA e já está fazendo a programação de um curso de graduação de tecnólogo e pós-graduação em engenharia de incêndio através da UEA e CETAM para os bombeiros a primeira turma para realmente tirar essa essa situação que eles nos criticam e depois para os engenheiros lá fora para que eles possam se aperfeiçoar e mandar o projeto corretamente então essa é uma das propostas para 2015 e eu gostaria aqui de agradecer acho que não tem mais nada tem só um filme daqui a pouco nós vamos ver um videozinho institucional e eu gostaria de agradecer muito o espaço porque como todos veem quando se fala em segurança pública só se pensa em polícia militar e polícia civil o Ronda dos Bairros realmente falha nossa o corpo de bombeiros não está presente nesse Ronda dos Bairros porque não houve interesse dos comandos de participar do Ronda dos Bairros mas eu tenho certeza que se o corpo de bombeiros estivesse nas CICOMS com pelo menos dois motociclistas paramédicos o índice de morte de fatalidade das ocorrências seriam muito menores se você vai atender uma situação de violência é porque tem uma vítima essa vítima pode ser o cidadão ou pode ser o infrator e se a polícia militar chegar no local e tiver troca de tiro ou qualquer outro acidente com o policial militar quem vai socorrer o policial militar quem vai socorrer o cidadão quem vai socorrer o infrator joga o pessoal no carro ou chama o SAMU não dá tempo o SAMU chegar eu digo porque se numa troca de tiro não tiver um policial um bombeiro militar para fazer um tamponamento um estancamento de hemorragia aquele policial vai morrer no local ou no transporte então os elementos básicos de vida tem que ser dados na hora e a ideia é colocar bombeiros militares junto com as guarnições com motocicletas para isso eu preciso aumentar meu efetivo para que eu possa dar uma resposta de imediato junto com a polícia militar e unidos venceremos vamos assistir esse vídeo institucional o que é um O que é isso? 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 É interessante para os bombeiros também. Uma aeronave dessa para o sistema? Primeiramente, sobre o assunto do nosso efetivo. E mesmo assim, a gente vai atender todo tipo de situações. Nós tivemos agora um reforço, nós tivemos um deslocamento de 45 homens para Roraima, aonde nós ficamos quase um mês, quase 30 dias lá, fazendo combate a incêndio florestal, porque eles ficaram em situação de emergência. Durante esse período, nós reforçamos o combate a incêndio, tanto urbano quanto florestal de Boa Vista. E, consequentemente, quer dizer, concomitantemente, começou as cheias no Acre. As cheias no Acre. Roraima, fogo. No Acre, cheia. E nós também mandamos um grupamento lá para o Acre, onde nós fomos, junto com os agentes da Defesa Civil, o comandante-geral do Estado, determinou que fosse o pessoal do Corpo de Bombeiros do Amazonas para o Acre. Nós temos um diferencial, eu digo, não desmerecendo a tropa da polícia, mas o nosso pequeno efetivo, secretário, ele trabalha com muita vontade e muito amor. Claro que a Polícia Militar também trabalha com vontade e com amor, mas ele se desdobra em dois, pessoal. O nosso pessoal, o nosso efetivo, de 746, ele passa para 1.500, só de vontade. Vontade de servir. E que isso contagie a todos. Porque, na verdade, nós, a população, espera isso da gente. Por todos os sacrifícios, por todas as dificuldades que o Estado possa ter, que as instituições possam ter, porque a população acredita na gente. A população não está esperando o governador, não está esperando o secretário, não está esperando. Ele está esperando o que está lá na frente de combate. O soldado, o tenente, ele está esperando que resolva o problema dele. Então, quem abraça essa farda, quem abraça a farda da Polícia Militar, da Polícia Civil, ela tem que se desdobrar mesmo, porque realmente nós temos que dar essa resposta para a sociedade. E a sociedade nos cobra. Tudo bem, tem dificuldade? Tem. Mas nós vamos fazer o melhor, o melhor para a sociedade. Outra situação do caravan. Realmente, secretário, seria de muita utilidade um caravan para a gente. Tanto que agora, nesse resgate de selva, nós tivemos que mandar quatro bombeiros, às vezes tem que mandar os quins, dependendo da situação, e um caravan, ele é de excelente utilização, autonomia bem maior, que atinge todas as regiões da nossa região amazônica. Então, seria de grande valia para uma aquisição para o nosso sistema de segurança. E o tempo resposta seria bem melhor. Porque mesmo a Casa Civil dando esse apoio, eu demoro cerca de dois dias para uma liberação de uma aeronave, que não é muito, mas dois dias de uma aeronave para ir em uma busca. E para o familiar, que tem um ente querido, perdido na selva, há quase cinco dias, dois dias é muito para ele. Mas, mesmo assim, nós conseguimos chegar a tempo. Então, seria de muita valia essa aquisição do caravan para a Secretaria de Segurança, servindo a todas as corporações. Próxima pergunta. Mais alguma pergunta? Está todo mundo doido para ir embora. E olha que nosso tempo secretário deu certinho, 20 horas. Está dentro do programado. Sr. Coronel, boa noite. Sou o experiente oficial Eduardo Neves. Dentro dessa ideia de todos pela vida, já que a ideia é integrar realmente, a SICOMs ainda parece, pelo efetivo que os senhores têm, ainda parece ser algo que está um pouco distante. Em virtude do concurso, a gente sabe que dá um pouco de trabalho. Mas fica a sugestão para que essa integração possa partir dos CPAs, que eles têm uma estrutura maior, eles podem comportar isso aí, eles atendem ali de forma setorizada a cidade. Então, se puder deixar essa sugestão, nós esperamos estar começando agora cheio de ideias, seria que realmente começasse por aí. Deus te ouça. Na verdade, já existiam os CIS, os Centros Integrados de Segurança. Nós temos ainda dois postos, só na Sul, na Colônia Oliveira Machado, e nós temos também no CIS da Grande Circular. Nós temos dois postos de bombeiro ainda nesse sistema. Então, quer dizer, basta nos convidar e abrir um cantinho que a gente está lá. Apesar de poucos, basta ter um canto para o bombeiro que tenha condições de a gente nos adaptar. O ideal seria o quartel de bombeiro, o ideal seria o posto de bombeiro. Mas, se porventura não tiver a curto prazo e for colocado por a integração o nosso local, que seja condizente para o Corpo de Bombeiros, projetado para o Corpo de Bombeiros, que às vezes façam um projeto e esquecem que a viatura do bombeiro é mais alta que a de polícia. Aí a viatura do bombeiro fica do lado de fora. Então, o projeto tem que ser construído com a integração também. Não é só colocar no papel e botar, depois chega lá, minha viatura não cabe aqui. Então, aspirante, eu espero que a ideia se multiplique e que futuramente tenha bombeiros em todos os bairros de Manaus. Essa é a nossa vontade. Próxima pergunta. Pronto. Finalizamos. Então, nós agradecemos a todos. Agradecemos ao subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros do Amazonas, Coronel Fernando Sérgio. E desejamos uma boa noite a todos. Agradecemos ao subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros do Corpo de Bombeiros do Corpo de Bombeiros do Corpo de Bombeiros do Corpo de Bombeiros. Agradecemos ao subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros do Corpo de Bombeiros.